Sou solteiro, sou doido pra casar. O que eu faço? Adoro vocês. Muito obrigado pelo adoro vocês. E o que você faz? Tome remédio! Se você... Tome os comprimidos, pô... Toma o comprimido, agora é tu! Peço que tu... Boneco, quando você tem uma dor muscular, você faz fisioterapia ou vai na casa de massagem? Eu vou na casa de massagem. Nenhum, nem outro. Quantas vezes eu já fui fazer massagem? Me diz aí. Uma só! Que tu sabe. Boneco, minha mulher tá toda carinhosa comigo hoje. Será que ela aprontou algo errado? Com certeza. Ou aprontou alguma coisa ou tá querendo alguma coisa. E essas atitudes... Dois, dois, um... Tu pode deixar falar? Porque essas atitudes são vocês. Quando fazem alguma coisa de errado, fica dando mãozinha com a cara assim. Fique ligado! Boneco, Carla, peida na sua frente? Na frente, nas costas, do lado do outro. Vou prender? Essa menina tem algum problema de peido? Não, meu filho, eu não tenho problema. Se eu prender, aí que eu vou ter problema. É por isso que eu sorto mesmo, vai achar. Vou prender. Pode! Vocês são um casal top, sou fã. Tamo junto. Mas eu tenho uma pergunta. Aqui em casa eu ajudo a mulher. E você ajuda, Carla? Com certeza. Larga de tira. Eu faço a bagunça pra ela limpar, porque senão não tem o que ela fazer. Entendeu? Eu tenho... Tá certo. Vou noivar, e aí? E aí é problema seu. Vai porque quer. Falta de aviso aqui não é. Então... Pare de falar essas coisas. Boneco, você deveria ser santificado. Tudo que você fala do casamento é verdade. Cadê a verdade aí? Cadê a verdade aí? Canto. Isso é uns puxa saco. Isso é uns puxa saco. É a verdade, filha. Casei há uma semana e estou muito feliz. Parabéns. Parabéns. Vamos ver se dura com nada um mês. Né? Eu tô falando no casamento. Tá feliz no casamento? Tô falando essa felicidade toda que ele mandou no empolgamento. Empolgamento? Eu tô te falando. Quebrei o iPhone da minha tia e falei que foi meu primo de dois anos. Eu não julgo. Porque se fosse comigo... Já pensou se ela me segue, hein Gui Costa? Já pensou? Amor, para com essa coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oxa, 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 oxa. Mestre do saber. Minha namorada está falando em casamento. O que devo fazer? Corta logo o assunto. Muda logo de prosa. Bota logo pra outra conversa. Por que se ele quiser casar, Caio? Se ele quisesse, ele não tava me perguntando o que ele deve fazer. Tu sabe... Vai dar erro. Mestre boneco, me casei há pouco menos que um mês. E a coisa já tá complicada. O que eu faço? Agora se vire, meu irmão. Tenho certeza que você já me seguia. Você foi casar por quê? Caio. Pelo qual motivo? Deixa eu falar. Guru dos gurus. Líder maior. Minha sogra já me deu dois perfumes. Eu estou pra me casar. E aí? É golpe. A minha sogra também puxava meu saco do jeito. Depois, meu filho. Nem um cafezinho eu não acho mais raro. Se você me responder, eu volto com minha ex. Bora, mande o print aí. Do pedido de volta pelo WhatsApp. Eu quero a ligação. Você falando com ela. Falando que quer voltar. Se vire, meu irmão. Não quero nem saber. Eu tô aqui pra ver a bagaceira. Mestre boneco, já marquei a data do casamento. Não vejo a hora. Qual conselho você me dá? Ele não vê a hora de casar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas na fé é bom pra carai. Depois não conversa. Conheço alguma farmácia que mexe com motor a diesel? Por que só estão atendendo a família do noivo? Não sei. É porque às vezes o barco, quando chega, o pneu tá furado. Aí tem que pegar o reboque pra poder transportar o jet ski. Boneco, por que Carla tenta lhe calar quando você dá seus sábios conselhos? Ele sabe os conselhos. Primeiro porque ele não fala sábios conselhos nenhum. E segundo porque ele não deixa eu falar. Para isso aí. Nem comece. Oxe. Ah. Por que ela não gosta da verdade? Faz um vídeo pra Joyce. Ela só toma banho no sábado. Ô, Joyce, por favor. Por que você tá querendo ser igual Carla? Você acha isso bonito, Joyce? Tá ali o nome, Joyce. Eu vim falar meu nome, não. Você acha, Joyce? Ser fedorenta é igual Carla, Joyce? Eu não vou falar nada para ficar você. Oxe. O que você faria se Carla se separasse de você? Fale sério. Não fale confiada, com palhaçada, não. Eu não gosto nem de imaginar. Tu tá rindo? Por que tu tá rindo? Eu não tô rindo não, velho. Dei um tapa na bunda da minha esposa e tomei um tapão. No namoro não era assim. Essa é a realidade, né? Do casamento, de todo relacionamento. No namoro é uma coisa e depois se transforma. É assim mesmo. Minha mulher acha que manda e eu finge que eu obedeço. Tá aí um cara que sabe das coisas. Você finge tanto, finge tanto que acaba sendo verdade. Ô, Deus. É aquele negócio. Você acha que manda e eu tenho paz. Entendeu? Pronto. Acabou. Boneco caí na besteira de assinar no casamento. Onde compra aquela caneta que apaga tinta? Meu irmão, deixa eu te dar logo uma ideia. Não adianta. Ei, deixa eu te falar um negócio. Não adianta o quê? Já botaram testemunha pra isso, pra o cara não ter ponto de correr. Agora já foi. Acabou pra você. O que é ter uma vida de casado? Eu acho que você fez a pergunta errada, amigo. Porque não existe como ter isso aí. Ou você tem uma vida ou você é casado. Os dois ao mesmo tempo e não tem como. Por isso que é por isso aí. Entendeu? O ovo nascer precisa ir a linha nascer. E apaga a linha nascer e não precisa do ovo? Justamente. E aí? Como é que fica essa situação? Exatamente. Explica as pessoas. É, não sei. Se vira, meu irmão. Dê a sua lógica aí das suas mãos. Eu não sei, eu vou levar agora.